A pessoa foi muito covarde com você, foi desonesta, não foi verdadeira, foi uma traíra, escuta em nome de Jesus porque tu sabe quem que é, já até desceu no teu coração, escuta com atenção, fica comigo até o final que eu vou te revelar a primeira letra do nome dessa pessoa que não foi verdadeira com você, é muito forte Jeová, é muito forte mesmo, hoje é dia 8 de julho, sábado com verdade de Deus na tua faiu, deixa teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família você me dando o coração pra me ajudar, eu juizito uma causa impossível ao teu favor, entrou uma pessoa nessa revelação que foi muito injustiçada por uma pessoa que você amou, por uma pessoa que você se entregou, por uma pessoa que você assim, foi verdadeira, fez de coração e de alma pra que desse certo e não deu mas você sai dessa relação com a consciência limpa, com a consciência tranquila, com a consciência leve, porque a culpa não foi sua, porque você foi autêntica, ô glória, você foi verdadeira só que essa pessoa que Deus me revela, e eu já vou falar a primeira letra aqui dela, que Deus me dá uma letra clara, mas escuta, porque essa pessoa foi covarde, ela brincou com os teus sentimentos, ela brincou com a tua emoção só que ela errou, porque achou que você era brinquedo, era abandonada, era qualquer um, porque tu é filha de Deus e Deus está dizendo que tudo que o homem planta, o homem colhe, lamarachai calabarassúria porque Deus me mostra, esse homem colhendo um preço, colhendo sabe, frutos tão amargos um preço tão alto, porque Deus me revela a letra F aqui, letra F e letra A, só que escuta com atenção porque pode ser nome, apelido, sobrenome, e Deus está dizendo que esse rapaz, ele vai voltar pra pedir perdão porque ele foi tão desonesto, ele foi tão covarde, ele foi tão menino que ele está pagando preço, me revela a Deus e Deus está dizendo que enquanto ele não se retratar, enquanto, é o mínimo, é o mínimo que vai acontecer é ele voltar pra te pedir perdão, ele não vai conseguir ter produtividade, sabe por quê? porque Deus me revela a ele querendo até falar mal de você depois dessa relação, mas não conseguiu porque Deus travou ele, porque a culpa não foi sua, tu foi verdadeira, tu sabe disso só que Deus está dizendo, descansa o teu coração, que nesse cenário, nessa situação eu vou trabalhar pra honrar o teu nome, desmistificar, tirar essa estigma esse rótulo que você ficou, sabe, esse rótulo de que você é errada que você nasceu pra dar errado, que nada que você faz não é certo porque Deus está dizendo pra mim, que há um tempo novo chegando pra você, viu mulher? escuta com atenção ó glória, deixa a tua fé ser maior que o teu medo porque Deus está falando pra mim, que ele vai mudar muita coisa na tua trajetória a partir do momento que ele voltar pra te pedir perdão, você liberar perdão Deus vai reverter a tua situação de tristeza de dor, de desilusão em uma história de sucesso, toma posse no teu coração